O coração bem grande, Joy na Angola Parecem diferentes, mas é mentira Diferente na cultura e na língua E não traicendo, sem noção Mas bonito no coração E despoito ajudando o irmão, o irmão Eclética, categórica, cibernética És tão linda Eclética, categórica, cibernética Ai, você linda Ando em península à procura do meu amor Parejo a doberman, sinto o teu cheiro no ar Eu ando em península à procura do meu amor Parejo a doberman, sinto o teu cheiro no ar I believe a quem flá Afetê-se me encontrar Ainda bem que a janela é porra E acredito na minha força I believe a quem flá Afetê-se me encontrar Ainda bem que a janela é porra E acredito na minha força Eclética, categórica, cibernética Ai, é tão linda Eclética, categórica, cibernética Você linda Sim, xixi Eclética, categórica, cibernética Eclética, categórica, cibernética Cibernética, é tão linda E quando te encontrar Eu vou fazer-te um ritual Eu vou pintar-te mona lisa Mas com cara a pinha dura E quando te encontrar Eu vou fazer-te um ritual Eu vou pintar-te mona lisa Mas com cara a pinha dura I believe a quem flá Afetê-se me encontrar Ainda bem que a janela é porra E acredito na minha força I believe a quem flá Afetê-se me encontrar Ainda bem que a janela é porra E acredito na minha força Eclética, categórica, cibernética Ai, é tão linda Eclética, categórica Ainda bem que a janela é porra 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 Mas, a janela é porra Ainda uma única coisa interroval Ainda bem que a janela é porra Ainda bem que a janela é porra E aí? E aí? Olha, Capitãi! Boa tarde! Quanto é o Capitã lá no se lembra? Quero três, eu gosto de comer, eu vou comer o que eu estou aqui. Queremos três, Capitãi. E aí? Fica pronta em quanto tempo? Cinco minutos? Tá bom então, é paga-se já, né? Depende do apacimento. Depois? Ok. Então eu tenho que saber se vamos gostar ou não, né? Vamos comer aí no... No Brasil. Pessoal, pessoal, ficamos distraídos quando vemos comida, principalmente uma coisa que gostamos e assim. E aí, esse aqui é o Cabreté. É uma carne, cortada em pedacinhos pequenininhos, carne de cabrito, sim. Cortada em pedacinhos pequenininhos, fica tipo aperitivo, para quem compramos. Eu, por exemplo, gosto de comer, é tipo pincho, mas há pessoas que consomem, esse aqui é um bom aperitivo. É o putisco. Então, com uma cerveja gelada, e esse Cabreté, com um pedisco. Ai meu Deus! Ai meu Deus! É um mambo que é para entrar na alma, é tipo dançar. Não, é como dançar. Não, não é como dançar, chega quase. Fui a pé. Fui a pé. Fui a pé. Não, não é como dançar. Não, fui a pé. Não, fui a pé. Fui a pé. Fui a pé. Fui a pé. Fui a pé! Fui a pé! Fui a pé! Aqui está o cabrinho acompanhando fotografia, como falamos, como a cerveja é bem velada. É assim, para mim é sem complicação, sem complicação significa sem jindumbo. Para mim é com jindumbo, eu gosto de complicações. Essas cebollas são mágicas, tem um burro, haha. Chuzo? Andou? Então, como, Benguela que tipo de cidade é? Uma cidade alegre, uma cidade cheia de sítios recreativos, sítios como esse aqui que nós estamos a ver. E acredito que daqui a uma ou duas horas fica bem cheio de pessoas, pessoas gostam de se encontrar aqui. Para beber também. Para botar o papo em dia. Para botar o papo em dia, essas coisas aí já sabemos, né? Então, é isso, é uma cidade acolhedora. E, enfim, muito humilde, se bem que ultimamente deve ser por conta da situação que o país vive, a humildade começa a se perder e aproveitar e deixar já um apelo aqui às pessoas que nós nunca deixaremos de ser nós. E nem precisamos fazer esmoço para tal. A nossa educação, desde o berço, aqui o pessoal de Benguela, foi respeitar sempre os mais velhos, respeitar o nosso próximo, respeitar as pessoas que nos cercam. E, coisa que hoje está a se perder, nós temos que fazer de tudo para que isso não aconteça. O que é para verem, aqui está o bar, onde as pessoas adultas metem o papo em dia, eles não bebem. E lá tem um pequeno jardim para alegrar as crianças. E aí, vamos lá. Queriam viver em outro lugar de Angola? Eu não. Eu não sei. Eu, fora viver em outro lugar de Angola, seria mesmo no Moxique? Eu não sei. Eu só estou habituado com o Benguela. Só tenho o Benguela no osso, tanto mais que quando saio da província. Fico uma semana alegre por lá, na segunda semana já quero regressar. Porque uma cidade é mais calma que o Benguela, outra cidade é muito agitada com relação ao Benguela. Portanto, é o gosto daqui, porque aqui tem agitação e tem a calma de que se precisa. Mas também, na verdade, é que estamos acostumados com a dinâmica daqui. Quando nos mudamos para outro sítio, as coisas podem parecer aqui um pouco igualsita, mas não temos falta daquele que é nosso. Não, mas aqui tem outra coisa. Aqui as pessoas se adaptam. Aqui as pessoas se adaptam. Porque os que vêm da cidade mais calma, chegam aqui, vêm com um agitado e acham que se adaptam. E facilmente conseguem se adaptar. E não conseguem ir para os mais agitados. Os mais agitados descem para cá, acham um bocado calmo e se adaptam bem. Não conseguem ficar lá onde é mais calmo. Então nós estamos no meio, somos o equilíbrio. Uau! Ana, por que Moxico? Ah, ok. Moxico porque é o sítio onde eu nasci. É a provisão onde eu nasci, mas desde lá muito pequena, desde lá com seis anos. Estou aqui já há muito tempo. Mas eu gosto daquela terra, principalmente quando chove. Eu gosto de sentir o cheiro de uma terra molhada. E lá no Moxico quando chove, depois que a chuva se faz, tudo entra. Parece que não choveu. E cheira bem. Já em Benguela, esse é o erro que tem em Benguela. Cheira lama podre. Mas mesmo assim, já estou muito bem acostumada aqui. Já sou de Benguela há muito tempo. Se gostar aqui, não gostaria de mudar. Mas sei os truques de moata. Faço rosas de papel. E tenho Semba na ponta do pé. Meu dinheiro não chega pra te levar nas terras do Tio Sam. Posso te levar nos Estados Unidos de Viana. Na Xicala, beira-mar, ouvir o Cota Samanguana. Escuta a minha história morena. Ele pode ser rico e te dar uma vida de luxo. Mas não vai te levar a ver o pôr do sol da Bahia Azul. Além disso, sou amigo do Paulo Flores. E o Cota Ponga reta a minha confiança. O campo, o Pista Angola, join Angola. Inventar a un Semba pra eu poder ficar contigo. Inventar a un Semba pra eu ficar colado a ti. Cota Ponga reta a minha confiança. Cota Ponga reta a minha confiança. Cota Ponga reta a minha confiança.